Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra me dar, e o pai de pra me dar O lado do tio vai vir no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do mundo Vem com a animação e vem gostoso Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do mundo Vem com a animação e vem gostoso Os dois pulos só quero te ver tentando Ficar em me olhando, te amo, fumo, 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 fumo Ficar em me olhando, que eu vou te voando Vou te voando Me olha com essa cara preta, ei! Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do mundo Vem com a animação e vem gostoso Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do mundo Vem com a animação e vem gostoso Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi no vídeo eu jogo E não tem como nem gostoso E não tem como nem voltar atrás E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, pode ir pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do mundo Vem com a animação e vem gostoso 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 Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do mundo Vem com a animação e vem gostoso Vem com a animação e vem gostoso Só quero te ver sentando Ficar em me olhando, que eu vou te voando Vou voltar, curte o baile no mundo Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do mundo Vem com a animação e vem gostoso Vem com a animação e vem gostoso Vem com a animação e vem gostoso Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do mundo Vem com a animação e vem gostoso 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 Vem com a animação e vem gostoso